Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o doutor Eduardo Berlim, a gente já se conhece, a gente conversa aí, sou diretor clínico aqui do Oral Único em Plânios de Porto Alegre e hoje eu queria conversar um pouquinho a respeito da nossa missão aqui na clínica odontológica. Então a gente se torna muito mais de uma clínica que faz sorrisos, que transforma a fala, a conversa, a segurança e a estética das pessoas. Logo na entrada ali tem uma plaquinha colada ali, num vidro ali, que tem a ver muito com humanização, que é uma coisa que eu falo muito para o pessoal, que é se colocar no lugar do nosso paciente e tentar entender um pouquinho quais são os traumas, quais os problemas que ele traz e tentar mudar um pouquinho, porque a gente sabe que quem vem para uma clínica odontológica muitas vezes está com autoestima baixa, está com algum problema, é uma coisa que já vem sendo recorrente, esses problemas de outros locais, da vida mesmo, que não teve oportunidade em outro momento, ele está fazendo tratamento e agora a gente vai estar aí tentando proporcionar um sonho, um sorriso novo, uma transformação na vida da pessoa. Então quando a gente chega no final do tratamento, a gente vê que tudo que a gente conversou no primeiro dia, fez aquele planejamento, trabalhou na questão dos valores, trabalhou nas questões de como dividir o tratamento para que ele chegasse no que ele almeja, é um prazer. É um prazer nós estar finalizando ele, com um sorriso firme, forte, confiante e é assim que a gente vai espalhando a nossa marca, é assim que a gente vai familiarizando, que muitos pacientes acabam se tornando aí amigos nossos e eu acho que essa é a principal motivação nossa no dia a dia, é uma missão realmente de vida, está transformando. Graças a Deus a gente pode trabalhar com uma profissão, gostar disso, que tenha a ver com a saúde das pessoas, que tenha a ver com a qualidade de vida. Então, cada dia que ela está lá vivenciando com a família, tirando uma foto no final do ano ali, nas férias, sorrindo, é a nossa marca que está um pouquinho lá, um pouquinho de nós que está lá presente. Então, eu acho que quando a gente vai, quando passa a nossa vida, é esses detalhes que vão ficar marcados, que vão fazer a diferença, que a gente vai se lembrar lá na frente para poder contar para os nossos filhos, para os nossos netos aí, o que a gente trabalhou tanto, o que a gente se esforçou, estudou, para poder estar contribuindo. Então, para todo mundo aí que tem um pouco de segurança, que tem vergonha, que chega aqui na Avenida Clínica às vezes e fica meio assim de entrar, por causa do nosso tamanho, da nossa estrutura, que se sinta super à vontade, porque aqui realmente a gente tem a missão de ver esses detalhes, de tentar mudar essa realidade para ajudar cada um de vocês aí a realizar aquele sonho que estava parado, aquela autoestima que estava baixa, ser transformada e com certeza para nós vai ser um prazer recebê-los. Então, aí vou estar de braços abertos para receber aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, 358, aqui no bairro Aceliadora de Porto Alegre. Até mais!